Bem-vindos a mais do Précio Especial e no programa de hoje eu trouxe o Conan, o Cimério da editora Glenar ou da editora Pipoca Nanquim. Uma das edições mais esperadas desde que foi anunciada em 2018 lá no mercado franco-belga. Já foram publicadas, são 16 edições, 13 edições lá naquele cenário de quadrinhos e depois levado para outras partes do mundo. E aqui a editora Pipoca Nanquim começou a trazer o primeiro volume com as quatro primeiras das 13. Então vão ter quatro, oito, nove, dez, uns doze. Vão ter quatro volumes pelo menos, três estão certos, esse é o primeiro, mais dois, acho que esse ano e ano que vem. Nem quero imaginar quanto vai ser o preço no terceiro volume. E aí um quarto volume provavelmente, porque são vários contos do Conan. Bem, a obra de Robert Howard, eu já falei várias vezes aqui no canal, então não vou ficar me repetindo. Mas ele criou, o Robert Howard é um autor dos Estados Unidos que criou o Conan lá nos anos 30, embora algumas histórias ele vem adaptando de outros contos que ele já tinha e já escrevia nos anos 20, e que fez um tremendo sucesso, principalmente a partir da retomada dos seus livros, depois da morte do Howard, ainda no final dos anos 30, depois dos anos 50, 60, ele foi retomado, os livros foram retomados, ou os contos foram reunidos para virarem livros e esses tiveram sucesso tremendo. E aí tem a Marvel com o Roy Thomas, o Barry Windson Smith, o Salvo Sema e toda uma vasta produção de Conan ao longo dos anos 70, 80 e 90. Meio sem saber, a Marvel acabou criando um dos maiores sucessos e criando, pavimentando o cenário para que o Conan existisse de forma ainda mais perene. Não só os seus clichês tomaram forma e viraram, ou melhor, as suas histórias viraram clichês de tanto que foram revisitadas em diversos cenários, não só no universo mais fantástico, ou capa-espada, ou espada e feitiçaria do Conan, mas mesmo em ficção científica e outros gêneros narrativos. Bem, o Conan é esse fenômeno que a gente tem desde os anos 30 até os dias de hoje, e que entrou em domínio público no mundo inteiro, ou quase no mundo inteiro. Por, pelos contos, terem entrado em domínio público, por regras gerais no mundo, a gente vê o personagem sendo trabalhado por outras editoras ao redor do mundo. Como a editora Glenar, com essas três edições, e obviamente vão ter mais revistas. A 13ª entrou no começo desse ano, foi lançada no começo desse ano de 2022, mas certamente vai ter continuidade. Mas tem também o Conan Italiano, que eu fiz um vídeo já faz um tempinho do primeiro volume, que a editora Red Dragon trouxe, e outros autores podem trabalhar nesse mesmo cenário. Ou mesmo, dá pra lembrar, o RPG, o cenário de RPG que a 1001 Games lançou aqui no Brasil, que eu tenho, e eu comentei em um dos vídeos do canal sobre o Catarse, que ele tava saindo depois que chegou aqui no Brasil, e é um... Putz, é super legal. Pra quem gosta de RPG, pra quem quer jogar RPG sozinho, é um RPG solo que vale bastante a pena. Inclusive foram várias histórias, várias aventuras que foram adaptadas, algumas delas a gente vê aqui, nesse primeiro volume do Conan, da Glenar. Então, a gente tem todo esse cenário, e apesar da Marvel ser a detentora dos direitos, ou pelo menos era, até semana passada, detentora dos direitos dos quadrinhos atuais, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem uma regra diferente, não é 70 anos, é 95 anos, desde 1920, de 1920, é uma matemática maluca que eles estão estendendo outras grandes franquias, grandes produções e tal, grandes nomes, pra faturar mais, e pra não ter tanta... dissolver essas criações. Mas enfim, nos Estados Unidos tem isso, e tem um cenário bem interessante, porque a detentora dos direitos do Conan no mundo inteiro, tecnicamente, é a família do Robert Howard, que foi deixando de pais pra pai e pra filho, já tá na... provavelmente na terceira ou quarta geração, depois do Howard, e que... agora eles estavam com a Marvel, e agora eles tiraram da Marvel. Foi semana passada que saiu essa notícia, meio que pegou de surpresa, mas faz um certo sentido. Eu vi algumas análises, um pessoal falando que... Bem, o Conan é uma marca tão forte, ele tá sendo tão maltratado na Marvel, que quer simplesmente inserir ele dentro do cenário de super-herói, como já se tentou algumas vezes, mas é um personagem à parte, é um personagem que tem outra pegada. Enfim, a Conan Properties, eu acho que não é esse o nome, mas a detentora dos direitos de Conan, vai tentar o mercado independente, ela mesma vai ser a sua própria editora, trazer novas histórias, isso deve ter grandes autores, porque ela tem bastante dinheiro, ela é bastante reconhecida, e é um personagem que muita gente gosta. Enfim, provavelmente teremos outros Conans sendo lançados nos Estados Unidos, nos próximos meses, até o final do ano, certamente, vai ter mais Conan. Enquanto isso, a Marvel ficou com o direito do Conan naquela... Conan e os Vingadores, Vingadores Selvagens, que eu realmente não gostei, eu li a primeira edição e abandonei completo, tem muita gente que gosta, e tem também, eu acho que a melhor adaptação de Conan, pra mim, ainda é, não da Marvel dos anos 70, não da Marvel agora dos anos 2010, certamente, mas é o material da Dark Horse, que a editora Mythos aqui no Brasil está trazendo de volta, ela já publicou, não publicou tudo, mas ela vem publicando já faz bastante tempo, começou em edições mensais, em formato americano, lá no início dos anos 2000, passou por vários formatos, agora está nos ônibus, enfim, essa é a melhor adaptação que eu tenho pra Conan. E aí, a gente chega na Glená. Eu estou enrolando, fazendo todo esse preâmbulo enorme, é porque as histórias que a gente tem nesse primeiro volume, e aqui eu vou dizer, é a Rainha da Costa Negro, Colosso Negro, Além do Rio Negro, e a Filha do Gigante de Gelo, ou Gigante do Gelo, elas são contos clássicos do personagem, que a gente já viu adaptado, de várias e várias formas, nas mais diversas, dos mais diversos autores, ou mesmo transformações dessas histórias, para outras histórias. Então, essencialmente, o que a gente tem aqui, como roteiro, é isso. A gente tem os roteiros do Jean-David Morvan, o Vissan Roger, o Mathieu Gabella, e o Robin Hatch. Eles vão adaptar bem esses contos, eles são bons roteiristas, é toda uma equipe criativa, bastante conhecida no mercado franco-belga, e eles, bem, eles vão trazer, não vão trazer nenhuma grande novidade, do ponto de vista do roteiro. Então, não vou me ater a esses contos, basta saber que eles são bem adaptados, tem um paralelo muito bom com o conto original, e com todas as outras versões, também tem uma certa... alguns textos, eles são mais literários do que outros, o que torna a leitura um pouco mais chatinha, do que poderia ser, mas o grande destaque vai para a arte. É engraçado eu falar sobre o destaque para a arte, porque aqui a gente tem autores desenhistas, ou quem são? Pierre Alarie, o Ronan Toulan, Antony Jean, e o próprio Robin Hatch, que faz a filha do gigante de gelo, tanto a arte quanto o roteiro. Esses autores vão mudar aquela concepção que a gente tem do Conan. O Conan italiano já tem uma mudança de perspectiva, numa pegada muito mais experimental de desenho, mas esses daqui, eles têm um traço mais estilizado, talvez um pouco mais cartunesco, e isso vai incomodar muita gente, porque a gente tem a visão do Conan mais voltada para uma ideia de hiperrealismo, ou um realismo, uma aproximação do realismo através das composições do corpo e dos cenários. Aqui a gente tem uma ideia mais para o cartoon. Olha só. Deixa eu começar a mostrar a parte de dentro mesmo. Isso vai incomodar muita gente. Não quer dizer que o roteiro não seja violento. Às vezes tem alguns momentos até com teor sexual, tem cenas de sexo, inclusive, mas elas são, as cenas de sexo elas perdem nesse cenário, nesse tipo de traço. Em compensação, as cenas mais agressivas, de violência, elas ganham uma perspectiva diferente, porém não menos violenta. Então, o grafismo das mortes, que tem uma ideia mais desenho animado, eles continuam sendo, de certa forma, pesados em alguns momentos. Olha só, para vocês perceberem como o traço muda bastante de um autor para outro. Eu acho que A Rainha da Costa Negra talvez seja o mais cartunizado de todos. As outras histórias têm um traço um pouco mais interessante, pelo menos na minha perspectiva, eu prefiro o Conan também, talvez também por causa dessa linhagem já longa, mas eu prefiro o Conan mais pautado no real do que no cartoon. E aqui a gente vê esses desenhos. Olha só. Esse aqui é o Além do Rio Negro, o desenho do Antonin Jean. Ele é muito bonito, ele é bastante imersivo. Na verdade, todos os desenhos são bastante imersivos. Eu gostei muito da arte aqui. Não tanto da arte, mas da narrativa que foi apresentada pelo Robin Hatch, na Filha do Gigante de Gelo. Ele gosta de fazer quadros, ou tomar, como essa página, tomar as duas páginas inteiras, uma splash page, não de uma grande sequência, não de uma grande cena de ação, mas de um olhar. E isso faz uma diferença naquilo que ele quer retratar, naquele cenário que ele quer pintar. Olha só essa paisagem. Mas de todas, de todas as artes, olha só esse momento que interessante que é, de movimento, de narrativa, de ação nos quadrinhos. Mas a história que eu mais gostei, a narrativa que eu achei mais interessante, é essa primeira, a segunda, quero dizer, que é o Colosso Negro. Principalmente essa parte inicial, onde acompanha um personagem chegando nessa cidade perdida, e mostrando a cidade em ruínas, que esse protagonista, esse personagem, ele encontra, se encontrando com a cidade em plena profusão cultural, existencial, que é nesse traço menos, não finalizado, que são esses em branco e preto. Achei, eu gostei bastante disso, e depois, é mais ou menos, é mais nessa página mesmo, que ele faz isso, e mais pra frente, a gente tem alguns quadros bem interessantes, que tomam a página inteira. Então o Colosso Negro é a história que eu mais gostei, desse Conan o Cimério, mas tem todas essas outras histórias clássicas, como Rainha da Costa Negra, principalmente, A Filha do Gigante do Gelo. Além do Rio, não é uma história que eu conheça tanto, é a história, inclusive, que vai pegar a capa do volume, aqui atrás vocês têm todas as quatro capas. Essa revista, esse livro, ele tem ainda extras, que vão falar sobre os contos, como foi a criação do personagem, são textos legais, eles compõem um volume bem interessante de contextualização, porém, são textos que não trazem nada de grande novidade, porque a gente já está acostumado a ler bastante sobre o Conan e ler esses textos extras, esses bastidores da criação do personagem. Então, enfim, esse é Conan o Cimério, o primeiro volume dessa edição definitiva, dessa coleção definitiva, e que está num formato bem legal. Mesmo as páginas não estão no LWC, o Pipoca e Nankin já comentou o porquê que mudou, a gente está todo numa crise editorial, crise de papel, não vou me voltar nesse assunto, a gente está passando por isso. E eles fizeram uma opção interessante pelo Offset e que funciona muito bem para aquilo que está sendo mostrado aqui. Inclusive, eu li em alguns lugares que parece que a versão original também é nesse papel e não no cochê. Olha só, eu abri essa página porque achei muito legal, abri aleatoriamente e gostei muito, vale a pena mostrar. Enfim, esse foi o Conan o Cimério, a primeira edição de três inicialmente, provavelmente quatro, e talvez até mais, dependendo de como foram os lançamentos lá no mercado franco-belga. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Press Facebook, me sigam no Instagram, não roubo o pressurgo, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, então são episódios de certa forma temporais, procura no Spotify, no Courage, sou eu, Rafael, principalmente lá do Multiverso 38, conversando sobre vários temas. Sempre tem uma sugestão interessante de leitura, ou de filme, série, para se assistir. Tem o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon, ajuda muito o canal, Conan o Cimério, está na Amazon, inclusive, o valor promocional de 30% de desconto, acho que ainda está no momento que o vídeo for ao ar, e ainda não é um valor baixo, é 103 reais, acho que alguma coisa assim. Então, se vocês comprarem pela Amazon, vai ajudar demais o canal do Presto. Enfim, vou ficando para aqui, espero que tenham gostado, comentem, se vocês estavam esperando, não estavam, se vocês querem ler ou não, gostaram ou não, desses desenhos, que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado com o Conan, a gente conversa nos comentários, e é isso. Vou ficando por aqui, até mais bons quadrinhos.